Eu encontrei a Carolina Quando eu me perdi no seu olhar Perdido de amor por Carolina Sozinho pelas noites eu vaguei Só depois de todo o tempo Menina Carolina eu te encontrei Ai, 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 ai Sou feliz e agora vou cantar Ai, 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 ai Eu quero amanhecer, mas sugo o teu olhar Ai, 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 ai E como vai ser lindo a gente se amar Ai, 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 ai Sou feliz e agora vou cantar Ai, 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 ai Eu quero amanhecer, mas sugo o teu olhar Ai, 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 ai E como vai ser lindo a gente se amar Ai, 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 ai Eu encontrei a Carolina Aquela menina linda que me fez sonhar Naquela tarde de domingo Foi que eu me perdi no teu olhar Perdido de amor por Carolina Sozinho pelas noites eu vaguei Só depois de todo o tempo Menina Carolina eu te encontrei Ai, 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 ai E como vai ser lindo a gente se amar Ai, 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 ai Eu quero amanhecer, mas sugo o teu olhar Ai, 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 ai Eu quero conhecer o azul do teu olhar E como vai ser lindo a gente se amar Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Carolina Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero